E aí E aí Oi Que isso meu filho Isso aqui mamãe é a coca Eu to vendo que é coca Pera ai Ó Toda vez que você pensar em encher um copo de coca Pensa numa garrafinha de água Tá bom Mamãe Você tinha toda a razão viu Hum Pensou bem né Claro a garrafinha cabe muito mais Tô 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 Tô